Isso tá difícil pra gente, imagina pra quem é feio. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um dos vídeos que tinham ficado no limbo, que nunca iriam existir, mas acontecimentos recentes fazem com que ele ressurja. Os piores designs dos animes, os personagens mais feios, as escolhas de design completamente duvidosas. Depois da vinheta. Nesse vídeo aqui, comentaremos sobre alguns animes que... Especificamente um tem um estilo meio estranho de character design, character design, design de personagem. Mas os outros, eles meio que conseguem acertar bastante nesse quesito. E aqui ou ali, tem alguns deslizes muito estranhos, algumas coisas muito feias, que é o que a gente vai comentar hoje, julgado por mim. Guto, alto, intitulado o homem mais lindo da Terra, o homem mais estiloso de todo, o hemisfério planetário da... Como é que chama? Via Láctea. Nem faz sentido o hemisfério planetário, mas... E aqui fica uma dica sobre aparência, que tá deixando os especialistas malucos, eles não sabem o que fazer. E é uma dica que contraria tudo o que você aprendeu durante a sua vida inteira. Se você pode falar que você é bonito, não espere que os outros façam por você. Vai lá e faça. Uma hora o pessoal vai começar a acreditar também. Pra começar aqui e falar dos piores designs, a gente tem que pegar uma coisa, uma coisa meio velha. Não é que ela seja velha, mas as discussões e os prints desse anime rolavam um tempo antigo. Tempo, os meados do tempo antigo de 2008, 2007, por aí. Que é Kamichama Karin. Muitas pessoas nem ouviram falar desse anime, eu nem sabia o nome dele, fui pesquisar por conta desse vídeo aqui. E tem especificamente um ponto em todos os personagens, que é bem comum em anime shoujo, é bem comum em animes que mostram ali crianças, mostram garotas fofas, etc. Que é usar o olho de um tamanho bastante elevado. Só que Kamichama Karin não leva isso como brincadeira. Eles fizeram olhos gigantes. E todos os personagens. Não é grande, tipo Clanad. Clanad já tem olhos absurdamente grandes. É grande, tipo, imenso. Olha o tamanho da baga dos olhos dessa menina. Eu gosto desse frame específico aqui, que é essa menina carregando ela mesma criança, que na verdade não é ela mesma, mas enfim. O estilo do design faz com que o rosto seja exatamente o mesmo. Só que a outra tem um cabelo um pouquinho mais curto. E olha o tamanho do olho dela. Olha o tamanho da criancinha, gente. Com a cesurinha. Olha o tamanho desse zóio. O zóio é quase do tamanho da orelha. Tem vários prints específicos pela internet, de momentos que ficaram, né, dela meio de lado. Porque eles preservaram o zóio gigante, aí fica meio torto, meio bizarro. O zóio vai do topo da testa até aqui na altura da boca. É estranho. Passa ali do limiar, do razoável, quanto ao tamanho de olho. Não é uma coisa muito velha aqui. Eu só queria trazer isso de volta porque sim. Cara, One Piece é um mangá que acerta em praticamente tudo. Dá pra destacar poucas coisas aqui como o erro do Oda. Um dos erros do Oda, então eu, por de vista, entendo até a pressão editorial em cima disso, a própria decisão de mudança de escolha do Oda, que é a mudança de visual do Chopper. O Chopper que a gente vê desde o comecinho é aquela rena com o nariz azul, que foi rejeitada por seus semelhantes, rejeitada pela civilização humana, tem suas formas, suas transformações, etc. E aí ele é fofinho. Em alguns momentos. A gente sabe que ele é fofinho. E aí, a decisão de design com o passar do tempo foi transformar ele em mais fofinho ainda. Pra que a gente lembrasse a cada momento que ele é 100% fofinho, adorava, absurdo. Ok até. Antes do timeskip estava ok. Mas depois do timeskip, meus amigos, o Chopper, em qualquer transformação dele, em qualquer forma que ele tinha, antes, que poderia ser forte, poderia ser da hora, poderia ser, ô, brabo, botaram uma cara fofa. E fica muito estranho, é muito estranho. Tem o Monster Point dele lá, que antes era, ô, brucutuzão, rejeitado por todo mundo, bate em tudo, mano. Não. Agora é um brucutuzão. E tem uma rodela em volta do pescoço dele, que é uma rodela de pelo. E tem a carinha redonda dele no meio. E aí, o Horn Point, que é o do chifre, que eu achava... O Horn Point era o mais da hora de todos. Quatro patas, com o chifrão, pum. Ele, sabe? Quando o chapéuzinho dele cobria aqui, ó, cobra um pouquinho, fica aquela sombra preta em cima do olho. Coisa linda, maravilhosa. Saía, chifrava todo mundo, acabava com tudo. Mas agora, agora ele é um moleque de 12 anos. Rostão ali, sorrindo, sorridente. Chifrão arredondado? Não passa mais o perigo, o poder que o Chopper tinha. Eu gostava bastante disso do Chopper antes, porque ele poderia, né, ir entre os extremos, principalmente depois do Monster Point. Você tem o Chopperzinho, um basiquinho fofinho, não sei o quê. E tinha as outras formas que eram bizarras, e ele passou pelo processo de aceitar que ele tem um visual diferente, que ele é monstruoso, e os amigos dele nem enxergam isso. Essa é a questão psicológica ali por trás do Chopper, que os amigos não se importam que ele tenha a aparência de um monstro, entre muitas aspas. Agora ele não tem mais. Se bem que é aquele brucutu com aquela... carinha redonda no meio, mas o restante, o restante... Um outro design que a gente tem que conversar aqui. Tem que conversar bastante. Robin, Robin, Nico e Robin. O que aconteceu, Carol? Alguém me explica. Alguém me explica o que aconteceu, Carol? Pré-timeskip, temos ali Robin, chapéuzão, cheia do estilo dela. Ela tem o estilo dela. Moreninha, chapelão, da hora, chapelão, aqueles corsetes que ela usava cheio de botão, as coisas da hora pra caralho. Desde quando a Robin se tornou o Michael Jackson? E ninguém se importa com isso. Quando eu tinha o primeiro episódio do Timeskip, na hora que ele entrou em cena, tocou no fundo, na minha cabeça. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo? A gente já tinha o Jango, que era um personagem inspirado no Michael Jackson, faz moonwalk, etc. A gente tinha o Rapputi lá, do Barba Negra, que é outro personagem inspirado no Michael Jackson também. Agora a gente tem a Robin, que é o Michael Jackson, não é inspirado no Michael Jackson. É o Michael Jackson, olha isso aqui. Roupinha ali, o azulzinho pra cima, a pele dela misteriosamente ficou completamente branca. Oclinho aqui pra cima, oclinho laranja aqui pra cima, e as duas mexinhas no Michael Jackson. Você sabe o nome dessas mexinhas? Desce uma e desce a outra, você olha assim, sabe? É o Michael Jackson. Não tem o que fazer. Deixaram ela branca, transformaram ela no Michael Jackson, tiraram o chapelão da hora que ela usava. Não sei quem foi o... Talvez saiba que tenha sido a pessoa que decidiu fazer isso, né? O mangá tem um nome. O mangaka tem um nome. O autor tem um nome. E aqui a gente vem falar sobre o Naruto. Né? Esse vídeo, ele surgiu antigamente com foco no Naruto. Ia ser um vídeo só sobre ele, mas eu acho que não dava conteúdo pro vídeo só, e nunca foi feito. Vocês sabem o que eu tô falando. Naruto adulto. Né? Naruto pós-nascimento de Boruto. O que aconteceu com o Naruto? Inicialmente, principalmente por conta do estilo do traço do Kishimoto, era um moleque feio. Com a mudança do traço do Kishimoto, ele se tornou não feio nem desde criança. Ok. Não era mais feio. Embora a sociedade ainda julgasse ele como feio, esse é um papo com outro vídeo que a gente pode conversar sobre o Zouken, sobre essas outras coisas que talvez você esperasse que tivesse aqui, caso você seja meio maluco. Mas a mudança do estilo do traço do Kishimoto fez com que praticamente todos os personagens ficassem mais bonitinhos, dentro dos conceitos, enfim. Naruto tava muito bonito, quando ele tava com 17 anos. Ali no final da guerra, lindo. Lindo, bonito, bonito pra caralho. Cabelão, não sei o que, logo legalzinho, estiloso. The Last, tinha cortado o cabelo mais curto já, mas mesmo assim, pô, cheio de marra aqui, a roupa dele, aquele bração ali, não sei o que, bem da hora. E aí você espera muita coisa no Naruto adulto, principalmente por conta da imaginação que ele teve, imaginação que o anime mostrou pra você, o mangá mostrou pra você, dele visualizando o Naruto da história do Jiraiya. Um Naruto ninja, com roupão ali de Konoha, muito bonito. Muito bonito. É muito bonito mesmo. Sabe, ele tem essa encorpada assim no pescoço, que mostra que ele é mais parrudo do que ele era, ele era só um moleque meio magrado, aí ele tá mais parrudo, o queixão mais forte, assim, o rosto bem apessoado, boa pinta, mas um destaque específico pra escolha da mudança do cabelo dele, né, porque tem uma parte que é maior, outra que é mais curta, sabe, olho entreaberto, adulto, se olha pra esse cara aqui, você fala, ok, 28 anos, vai, não tá jovial, não tá com 21, tá indo ali pra casa dos 30, ela comeu assim, na casa dos 30, até uns 35, até uns 35, até uns 35, vai porque o pescoço dele é mais largo, mas aí a gente chega em Boruto, e eles entregam isso aqui pra gente, olha a cara desse Naruto, o que que o tempo fez com ele, Naruto tinha o queixo aqui, não sei o que, vinha pra cá, tinha o maxilar, mais bem desenhadinho, sumiu, o maxilar dele sumiu, osso, como que osso some, ele fez uma raspagem, arrancou o maxilar dele aqui ó, e ligou o queixo direto com a testa, tava uma curva assim, o cara tá com 32 anos, 32, 33, a idade que o Kakashi tinha, Kakashi príncipe, belíssimo exemplo de ser humano, olha só, você olha pro mundo e fala, nossa, esse cara é bonito, Naruto, você olha e fala, meu Deus do céu, o cara tem 30 anos, estragou, ele foi estragado, por escolha de character design, que no mangá não tava tão ruim assim, na última página de Naruto, aí depois, depois a vida toca, a vida que segue. Um outro, ainda em Naruto, e não estamos falando de um humano, que foi uma decepção tão grande, mas tão grande, mas tão grande, a gente tá falando do Jubi, Jubi é a besta de 10 caudas, né, Naruto sempre construiu o tempo todo ali, não, a Kyube é a de 9 caudas, tem todas as outras caudas, e a de 10 caudas é a besta absurda, que é a soma de chakra de todas as outras, você fica com a expectativa, porque o design de todas as bestas é da hora, a Kyube, a raposona brava, Ratibi, polvão, com cara de cabeça de touro, putão, jogando pra lá e pra cá, não sei o que, 7 caudas, quem quer os 7 caudas? Tem o gato louco lá, gato louco azulzão, nossa, aquele gato é muito da hora, é muito foda, tudo da hora, aí chega o Jubi, ele é um sapo, literalmente uma bosta nas costas, não que seja literalmente, mas o formato, ele tem a largura de um sapo, pra baixo, cabeça com a boca assim grande, tem um zóio, e uns espinhos que, é uma bosta nas costas dele, parece que ele tá carregando um, sabe aqueles, aqueles objetinhos, que é um cocô, é aquilo, qual que é o poder que isso passa, qual que é a presença que isso tem, sendo que antes a gente tinha o Guedomazô, que sempre apareceu ali com uma estátua, e era a casca do Jubi, por que que não usaram o Guedomazô, o Guedomazô, como a forma final ali do Jubi, imagina, a gente já viu num momento específico, o Guedomazô entrando em guerra ali, muito puto, depois do Yarricko ali, o Guedomazô sai da terra assim, quebra tudo a mãozona, ele bate em todo mundo, muito da hora, faixa aqui, os olhos tudo cegos, vai cobrindo os olhos, e os olhos vai abrindo, aquele monte de olhos, aqueles braços, uns espinhos nas costas, muito da hora, aí trocaram o Guedomazô, por esse sapo, sapo carregador de cocô, não é uma escolha muito inteligente, cara, Bleach, não tem muito o que falar dessas duas personagens, vamos passar meio por cima aqui, Bleach é a menina com cara de barata, qual é o rolê dessa menina? Sabe, desce aqui uma mecha, e divide o rosto dela aqui, e aí ela tem outras duas pontinhas assim, é a cara de barata, é a cabeça de barata, se olha e fala, hum, hum, uma barata, qual era o propósito? Não sabemos qual era o propósito, só é meio, ela tem uma cara de barata, foi proposital, o Kubo é muito bom em fazer design, ele fez propositalmente isso aqui, e uma menção honrosa aqui, a Tatsuki, que eu particularmente, achei muito triste, quando ela voltou do time skip, a Tatsuki, a amiga de infância do Ichigo, aquela personagem, que segue todos os padrões ali, de amiga de infância, que tem cabelo curtinho, muito provavelmente, a personagem mais bonita de Bleach, e aí depois meter um chitãozinho de chororó nela, e aí ela tem o cabelo espetado em cima, normal, o cabelo espetado curtinho, e aí desce um negócio, como se fosse um aplique juntando atrás, chitãozinho de chororó, não que chitãozinho de chororó fossem feios, mas não acho que combine tanto com a Tatsuki, é uma aplicação muito pessoal aqui, Agora, falando ainda, de chitãozinho de chororó, as pessoas devem ter isso pela internet, caso você não queira spoilers, etc, você pode já fechar o vídeo, abraçar toda aquela coisa, de Nanatsu no Taizai, que eu não sei exatamente se é um spoiler, porque é meio que considerável, se eu não me engano, isso já foi citado muito tempo atrás, alguma lenda, sei lá, o Tristan, filho do Meliodas, com a Elizabeth, é essa criatura aqui, eu não sei por onde começar, que eu acho que tanta coisa nele não funciona, que dá um estranhamento, na hora que você olha, acho inevitável, primeira impressão de todas as pessoas do planeta Terra, olhar, sabe, meter um narigão de adulto nele, e aí ele tem esse formato de rosto de adulto, a cabeça dele é a cabeça do Meliodas, num corpo de criança, é a cabeça do Meliodas, com olhos trocados, de cores diferentes, com cílios da Elizabeth, e com um nariz, que é mais marcado, do que o nariz do Meliodas, num corpo de criança, e ainda puxa, o aplique do Chitãozinho Chororó no fundo, pra, 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 pra melhorar ali a situação, pra você falar, não, 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 tava de boa, puxou o Chitãozinho, assim, vai continuar, na, não sei o que, eu, eu tenho muita curiosidade, depois de um tempo olhando, observando com muita calma, com muito carinho, eu até comecei a gostar um pouco mais, do design dele, mas é inegável, que é totalmente bizarro, principalmente nessa imagem específica, bizarrismo, que era pra ser, imagem, pá, money shot, absurdo, bizarro, bizarro a proporção dele, os bracinhos, assim, não sei o que, a cabeçona do Meliodas, qual que é, qual que é o rolê, do cabelo do Chitãozinho, não sei, mas eu acho que o pessoal devia desistir, de fazer cabelo do Chitãozinho Chororó, em personagens de anime, eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, essas foram minhas opiniões, minhas impressões, sobre toda essa situação, todos esses personagens, deixem outros personagens, nos comentários, que você acha que tem um design muito estranho, feio, errado, quem deixar, Iso, quem deixar, Naku no Hanna, a pessoa pode dizer, não vou fazer nada, não vai fazer nada, mas a pessoa está errada, não vai fazer o que, existem fatos, existem coisas que acontecem no mundo, enfim gente, boa noite para todos vocês, um abraço, e quando dormirem, não sonhem, com o filho do Meliodas.